Alô, alô, fala Brasil, fala Minas Gerais, fala Rio Grande do Sul, fala Pernambuco, Amapá e Mato Grosso do Sul, fala Miterói, Miguel Pereira, Divinópolis, Canoas, Lagoas dos Gatos e Dourados, que falem todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Para não perder o costume, já vou adiantar, se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomenda esse podcast. Agora, se você quer mais informação, quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais, dias conturbados, turbulentos e nebulosos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a mudá-lo. Neste episódio, discutiremos o seguinte tema, 2016, que vertigem foi essa? Para quem não entendeu o trocadilho, estou me referindo ao documentário Democracia e Vertigem, da cineasta Petra Costa, que narra os bastidores do impeachment, barra golpe, da presidenta Dilma Rousseff. Para debater esse tema, mais uma vez temos o meu parceiro nessa enfrentada, Tony Dias. Fala, Tony. Tudo bem? Tranquilo, Tony. E aí, Tony? Que vertigem foi essa que vivemos desde 2016, hein? Mas 2016 começa lá em 2013, que a gente falou no programa anterior. Aquele reflexo que teve lá em 2013, as manifestações, ele desagou ali em 2016. A gente teve a eleição da Dilma, que a Dilma ganha do Aécio em 2014, por uma margem pequena de votos. Aí o Aécio Neves não aceitou muito bem, entrou com uma ação na justiça eleitoral, para poder barrar as eleições. Aí depois a gente tem Joaquim Levy, em 2014, que em Joaquim Levy foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff. Ali o caldo entornou. Ali começou todo um processo de neoliberalismo no Brasil, dessa nova ótica feroz que desestabilizou completamente o governo e a economia no país. Mais ou menos essa política que Paulo Guedes implementa hoje, Joaquim Levy já começou a colocar lá atrás, em 2014. Aí a Dilma começa a perder força política, começa aí a... Ela, vamos dizer assim, ser forte, ser potente, começa muita... Começa os ratos abandonarem o barco, já preparando um golpe, porque 2016 foi um golpe parlamentar, sim, dentro da legalidade, dentro da Constituição, mas foi um golpe parlamentar. Foi orquestrado ali, naquela picuinha que teve ali da Câmara, que teve ali do Conselho de Ética, onde o Eduardo Cunha, o PT não apoiou o Eduardo Cunha e não votou, e tirou os três votos que levou o Eduardo Cunha a sofrer um processo de cassação. Ali, não sei se a gente consegue lembrar muito bem, o Eduardo Cunha faz todo aquele... Ele pega... Isso está até no livro do Eduardo Cunha, é muito interessante. O Eduardo Cunha lançou um livro há pouquíssimo tempo, que ele conta o... O nome do livro é Tchau, Querida, o passo a passo do impeachment, uma parada assim. E ele conta no livro dele todo esse passo a passo, como foi feito o processo parlamentar de... Como foi feito o golpe parlamentar, porque foi um golpe. No livro ele diz que ele pega uma... Uma ação, ele pega algo que a população não saberia dizer, que ele chamou de pedagogia. uma parada fiscal, que era muito difícil da população entender. E isso a gente já estava com o processo da Lava Jato já em voga. A Lava Jato já estava começando a ficar pesada no Brasil. Então você já via já ali o Sérgio Moro, que na época era um juiz lá em Curitiba, ele já começava já a botar as manguinhas de fora, já começava já a ter pretensões políticas. E aí ele começa uma perseguição contra o Lula e contra toda a cúpula do PT. Não sei se você está lembrado disso mais ou menos. Começa lá o processo com o José de Seu preso, começa lá... Começa lá com o Mensalão, né? Já começa com o Mensalão. Só que o Mensalão... O Mensalão, o Dirceu, entubou, né? Então o Lula ficou livre disso aí. E aí começa todo esse processo, toda essa perseguição, começa todo esse processo do Sérgio Moro, que foi uma vertigem mesmo. E o documentário da Petra, ela mostra muito bem como foi esse espaço a passo ali, porque ela teve acesso ali a fazer todo aquele acompanhamento ali com a Dilma, de estar próximo, então ela conseguiu imagens assim bem intimistas de como foi o processo. Mas foi algo muito violento. Foi uma coisa muito violenta, porque teve as manifestações do MBL em São Paulo. Aí você via Joyce Halsman fazendo todo aquele teatro. Janaína Pascoal rodando ali igual o Iron Maiden, aquela bandeira. Aí começou essa coisa do cidadão de bem. E aí começa... É uma puta vertigem, porque aí começa a gente ver como a galera aderiu a um discurso fascista. Como a galera conseguiu... Os veículos de comunicação, você via Globo com quase 50 minutos, 40 minutos, falando mal do Lula, falando mal do PT e mostrando algo que... Que hoje, bicho, o Bolsonaro faz pior do que a Dilma. Está entendendo? E aí a gente vê um país completamente confuso, as pautas sendo confusas. Eu vi as manifestações aqui no Rio de Janeiro, aquela galera toda, aquelas mulheres classe A, indo para a rua, querendo intervenção militar, querendo fechamento de STF, não entendendo nada do que estava acontecendo, fora PT. Aí tinha aquelas dancinhas, lembra? Aquelas musiquinhas cafonas. Aquela cafona, aquelas musiquinhas. Daquela juventude lá, cafona. Fora Dilma, fora PT. E ninguém entendendo nada. É uma manipulação muito grande acontecendo. E aí a gente vê toda uma narrativa. Os vazamentos da Lava Jato, que foram evidenciados agora no Vaza Jato, que foi ano passado, que teve aquela série mostrando o esquema que o Moro tinha com os procuradores, como ele orientava o processo, aqueles câmeros da Vaza Jato que teve ano passado, como os caras fizeram, como eles conseguiram manipular uma população inteira, como eles conseguiram despertar ódios. Porque tem uma coisa muito interessante. Quantos irmãos deixaram de se falar por causa disso? Quantos amigos não trocam mais ideias por causa desse período? Foi nesse período que começou todo esse processo. Aquela carta patética do Temer. Lembra da carta do Temer? Que ele escreveu que eu era um vice decorativo. E o Temer participou de todo esse processo. Está no livro lá do Eduardo Cunha. Ele conta que Rodrigo Maia participou do processo. Foi Rodrigo Maia. A reunião foi na casa do Rodrigo Maia, do impeachment. Está no livro dele. Estava ele, Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro. Estava Baleia Rocha. Estava uma galera toda lá. Todo mundo junto para poder fazer o impeachment. Está entendendo? Várias pessoas. Todo mundo queria o fim do PT. A gasolina, R$2,00. Contra R$3,00 que era a gasolina. Hoje a gasolina está R$7,00. R$8,00. O quilo da carne. Todo mundo naquele desespero. O PT acabou com a minha vida. E as pessoas indo para Miami direto. A classe média... Vivia indo para Miami, comprar iPhone, comprar iMac, comprar câmera fotográfica. Passava férias na Disney. E o PT estava acabando com a minha vida. Pergunta para essa classe média hoje se ela consegue chegar para ir... Sei lá, em Campos do Jordão. Ou então lá em Búzios. Não consegue mais. Está entendendo? Então foi uma loucura. A gente que... Eu que vivi isso. Eu vivi todo esse caos. Várias discussões que eu tive com pessoas próximas. Porque apoiavam e achavam isso. O ápice. O PT acabou com a minha vida. Era muita vertigia. Era muita loucura. Eu não conseguia entender. Eu via... E hoje muita gente... Desculpe te interromper, Tônia. Mas hoje muita gente que eu conheço... E eu também não concordo com esse tipo de intervenção não. Mas muita gente fala que preferia a corrupção do PT. Eu não concordo com esse discurso, com essa narrativa. Mas é para você ver que a vertigem também não passou ainda. Está todo mundo ainda meio destorteado. Está tudo confuso, cara. Ninguém consegue entender nada. Se a gente for analisar... A forma que a Dilma foi desonrosa, cara. Foi uma vergonha. Tu vê aqueles deputados... Cara, eu lembro muito bem dessa cena. Eu estava em casa. Foi um domingo. O dia que teve a votação. Aí estava eu e um camarada meu baiano. Chamado Tarso Dourado. Amigaço mesmo. A gente foi ver... Vamos ver essa parada aí. Cara, quando a gente viu os discursos. Pela família. E aí você viu o nome do cara. Aí você ia pegar a ficha do cara lá. O cara estava envolvido em não sei quantos escândalos de corrupção. O cara tinha desviado não sei quantos milhões de reais. Em nome da família, do meu pai, do cachorro. E aí começou um fenômeno que eu acho que é o fenômeno mais perigoso que tem no Brasil hoje. que foi justamente quando o Brasil se declarou ali neoprotestante. Porque, cara, de lá para cá, a unificação da igreja... Eu não estou falando da igreja no sentido da fé do indivíduo, não. Cada um tem a sua fé e eu acredito que... Você está falando da igreja como indivíduo. Eu digo que é a igreja dos líderes religiosos. É, isso que é importante. Eu digo que é um líder religioso. Porque a gente tem que distinguir muito bem o que é a fé. A fé, aquele carinha que vai para a igreja, que dá o dízimo dele, que está lá orando, rezando. Esse cara, ele é genuíno. Ele é digno. Ele acredita nisso e eu louvo isso. Eu não critico essa pessoa. Eu critico o líder religioso que faz proselitismo político e que fica no Congresso Nacional lá fazendo toda uma maracutaia e manipulando mentes. Esse cara, sim, eu faço uma crítica construtiva. E nesse dia, nesse domingo, o que eu mais via... Porque, tipo assim, eu acompanhava o nome do cara, eu não conhecia, eu entrava na internet rapidinho e... Que isso? Aí eu olhava a ficha suja do cara, que eu tenho um aplicativo do Chrome que, quando você bota o nome do deputado, ele tem algum processo, aparece o nome dele roxo. Cara, o que eu via de gente envolvida em maracutaia ali, que pregava a família... Então, ali você já viu uma cena dantesca. Teve uma mulher que, no dia que ela falou, pelo meu marido, e no outro dia o marido dela foi preso. Não sei se você lembra disso na época. Não, eu... Eu me lembro, né, que o seguinte, né, dava a impressão, né, primeiro, acho que a questão da vertigem é isso, né, deixou as pessoas desnorteadas, as pessoas que eu conheci há muito tempo, e que conheço há muito tempo, das minhas relações políticas e pessoais, muita gente ficou, assim, em dúvida sobre o que estava acontecendo, porque realmente era algo diferente, né, na história, era algo, assim, que pelo menos a gente, as pessoas da minha geração, não passaram, né, e realmente, assim, para quem não tem, assim, de repente uma leitura mais profunda, né, que é, na verdade, a maior parte da população, né, causam uma confusão. Eu também posso ter ficado confuso em alguns momentos, eu me lembro que em um momento eu aceitei debater com um desses aí da direita, né, até, assim, liberar aquela coisa toda que deve ter apoiado o Bolsonaro, assim, em algum, olha só, né, aceitei debater, e, assim, numa ilusão de que eu ia convencer o cara, entendeu? e dentro do debate. Era uma ilusão, hoje eu vejo, pô, é uma ilusão, você não, você, naquele contexto, você não ia convencer ninguém, né, não, a vertigem era tanta, né, que até essa leitura a gente ficou incapacitado de fazer, naquele momento a gente não ia vencer o debate, o debate estava perdido, né, o debate estava perdido. estava, eu não sei se você lembra aquele livro do José Fara Amago, tem um livro chamado O Ensaio Sobre a Cegueira, que depois virou até um filme, Fernando Meirelles fez até um filme sobre isso, eu acho que a gente viveu, cara, olhando aqui agora você falando aí, veio esse, veio esse ensaio agora na minha mente, eu me, olhando agora e vivendo aquele momento intenso que eu acho que todo mundo que, que, que viveu 2015, 2016, aquela coisa toda, eu acho que todo mundo viveu isso, esses debates de sexo dos anjos que a gente discutia e nada, eu vejo muito bem ensaio sobre a cegueira nisso aí, cara, eu acho que ficou todo mundo cego, ficou todo mundo louco, ficou todo mundo esquizofrênico, o que não se acreditava. Bicho, você me imagina ainda a Pascoal rodando aquela camisa, tem aquele meme do Iron Man também. É dantesco, né, era uma coisa, é uma coisa assim que parecia um filme de terror de fato, né, aquela mulher com aqueles olhos esbugalhados, assim, né, visivelmente fora de alguma, de qualquer realidade, talvez embevecida pelos holofotes que ela estava conseguindo ali, né, que ela nunca sonhou na vida dela, né, assim, e foram essas pessoas, e foram essas pessoas que acabaram conduzindo esse processo, né, então, assim, eu me lembro muito bem da sessão do impeachment, eu assisti até, até o, até o final, né, e realmente, cara, assim, 513 deputados e deputadas ali, né, na verdade, só dois ou três que com alguma representatividade mesmo, dois ou três, assim, vamos lá, uns 50 com alguma representatividade e com algum poder, e todos os outros ali, assim, é, nessa onda, não, pô, vamos jogar pra mídia, né, vamos jogar pra, pros holofotes, entendeu, cenas, assim, o cara, né, o deputado lá que estourou, né, aquela coisa de festa lá, de, né, de confete, né, aquele que depois veio, veio tatuar o Temer no braço, se lembra desse, foram essas figuras, né, que estavam lá decidindo, decidindo o futuro de um país, ou seja, a deposição de uma presidenta, né, que, assim, que teve muitos erros na condição econômica, teve muitos contratempos, não, talvez não tenha sido a melhor escolha, né, do Lula, porque a Dilma foi uma escolha do Lula, né, não, talvez não tenha sido a melhor escolha pro Lula fazer, né, naquele momento, mas ela foi democraticamente eleita, né, ela, ela teve votos pra estar lá, né, e, e, assim, é, obviamente que aquilo ali foi um, foi um instrumento pra encurtar o mandato dela, né, porque é possível até que, que se chegasse até o final, o PT poderia até, né, fazer mais uma vez um sucessor, né, a gente não sabe, né, mas, assim, Tony, eu acho, assim, essa, essa, essa imagem da vertigência, ou seja, essa coisa que nos deixa desnorteado, eu acho que é, é perfeita porque, por causa disso, foi um momento, assim, eu, eu como historiador, eu sempre quis viver momentos históricos decisivos, né, na história da humanidade, e eu confesso que quando eu vivi, eu não gostei, né, eu não gostei de ter vivido, né, esse momento histórico, né, então, assim, eu não sei se, se a minha posição como, como historiador hoje, seria, não, o historiador tem que estudar a mesma história, né, tem que produzir, e viver é para quem está lá, é o cidadão, né, assim, então, assim, porque a gente fica realmente, né, é, envolvido com a paixão daquele momento, né, e, e, por mais que, por mais que eu, que eu, que eu sempre tenha criticado o PT, né, nos 13 anos da gestão dele, né, eu também não podia deixar de, de perceber, né, que aquilo ali não ia dar em boa coisa, né, que aquele processo, com aquelas figuras, da forma que foi, né, não ia dar em boa coisa, né, e, assim, a gente não é futurólogo, mas não deu em boa coisa, né, é, até, assim, trazendo um pouco da nossa discussão do outro episódio para cá, né, ali, se em 2013 teve o início dessa questão, da, ah, queremos intervenção militar, queremos monarquia, né, essas bandeiras, né, é, teve isso também, você falou antes da entrevista, mas teve monarquia, olha só, rapaz, teve o, o príncipe, né, como é que é, Dom João, Teve o que é, olha só, essas coisas começaram a, a, a povoar, né, a política brasileira, até a questão da monarquia nem tanto, mas a intervenção militar ainda tem, gente que, é, que a defenda, né, é, mas, assim, assim, isso é, é, a gente colocar como elemento de análise, que foi um momento decisivo na história do Brasil recente, sem dúvida, né, eu acho que se a Dilma não tivesse caído, né, é, 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 é possível, é possível, né, que a onda bolsonarista não tivesse se formado, é possível, né, é, é, talvez, né, tivéssemos aí, é, ou, ou mais um mandato do PT, ou pelo menos uma direita, né, é, menos fascista, né, nesse sentido, né, é, comandando o processo, é, não, estou, estou no campo das especulações, né, é, mas, assim, eu acho, eu acho, assim, que, é óbvio, né, que o processo como foi, né, foi um retrocesso para o país, a gente poderia ter partido do governo do PT para algo melhor, né, para algo melhor no campo das forças progressistas, das forças realmente que querem o avanço desse país, né, daqueles que sonham ver um país com as terras, sendo entregues a quem nela trabalha, né, que sonha, com, com os trabalhadores tendo seus direitos, né, é, garantidos, né, e, e sonham realmente, né, com o Brasil, né, é, mais igualitário, né, mais justo do ponto de vista aí, né, é, social, é, isso foi um retrocesso, isso, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu em 2016, e o, o, o seu devir foi um retrocesso na nossa história, né, é, agora, a questão é o seguinte, né, Tony, a, aconteceu, foi um fato, né, acho também, né, que, a vertigem já tinha que ter passado, a vertigem já tinha que ter passado, e, e, acho que ainda não passou totalmente. cara, por exemplo, 2016, teve uma vertigem que ainda foi pior ainda, não sei se você lembra um fato que aconteceu em 2016, que, que contribuiu para essa zorra toda aí, a eleição do Donald Trump, foi em 2016, outra vertigem do caramba, eleição de Marcelo Crivella, prefeito no Rio de Janeiro, bota vertigem nisso, olha, ó, duas vertigens, muito louca, elas levaram quatro anos e passaram, então, eu acho que essa vertigem que a gente tem hoje aí, essa ressaca, porque eu acho que a gente vive uma ressaca, essa vertigem virou uma grande ressaca, aquela ressaca brava que a gente tomou, e, o cara misturou cachaça, cerveja, talvez não fosse o seguinte, talvez eu não tomei a ressaca, talvez, aí é uma coisa de analisar, talvez a gente não tá na ressaca, porque, se na época nós estávamos lúcidos, não sei se a gente lembra, quando a gente tinha aquele amigo, que ficava a madrugada inteira, enchendo o saco, bebia, e tu, bicho, segura a onda, bicho, segura a onda, aí, o cara toma um porra e passa vexame, eu acho que a gente tá nessa posição, a gente é aquele cara, que no meio da baderna, a gente, gente, isso é ilusão, isso é vertigem, segura a onda, segura a onda, vai dar PT, só que não entendeu PT, vai dar perda total, segura a onda, e eu acho que o que tá acontecendo hoje, a gente tá vivendo uma ressaca, eu acho que essa vertigem, ela se transformou numa ressaca, tão pesada, que vem a vergonha, eu acho que tá acontecendo hoje no Brasil, é um processo de vergonha, as pessoas que chegaram, votaram, escolheram, esse governo que tá aí, não vou dizer os radicais, não, aqueles que estão ganhando dinheiro, porque tem muita gente ali que tá no núcleo duro, que tá ganhando dinheiro, com essas monetizações que tem aí no YouTube, no Facebook, nos AdSense da vida, esses que estão no núcleo duro, estão ganhando dinheiro, mas aquele cara, que é o meu pai, que é o meu irmão meu, que é uma galera assim, pá, que foi massacrado, porque a gente ficou de 2014, mais ou menos, até 2018, bicho, só martelando na cabeça, e o PT, e o PT, o PT só tem ladrão, o Brasil vai virar Venezuela, o Brasil vai virar Cuba, o Brasil vai virar isso, cadê os comunistas, e hoje você tem processo aí, de açougue dando osso, com uma fila imensa de pessoas, pra pegar o osso, o Brasil voltou pra rota, pra, pra, pro mapa da fome, pro mapa da fome, foi pra isso que a Janaína Pascoal, fez cosplay lá de Diário Maidan, foi pra isso que o MBL falou que era liberal, liberal na, na economia, conservador nos costumes, foi pra isso, só no Brasil mesmo, foi pra isso que a galera divulgou a Dilma, pra ver o que tá acontecendo hoje, aí no Brasil, mais de quase 550 mil mortes, por causa de uma irresponsabilidade governamental, tá entendendo? Então, eu acho que tipo, essa galera que votou, tá com vergonha, aí fica nessa coisa, esperando surgir uma terceira, pra poder embarcar, e tipo assim, e apagar o passado, e ir lá, começar, eu já tenho visto vários maucos aí, já começando a excluir foto lá, de mito, essas coisas todas aí, já tem gente já no fato, gente que já vem, não, votei no Amoedo, o Amoedo ganhou a seleção, não, não, votei no Amoedo, o Amoedo ganhou as eleições, eu acho que o Amoedo, que tem que entrar no, no TSE lá, cara, pra poder ver, porque tem voto pra caralho, Ô Tony, a gente, a gente tá tendo que rumar aí, pro final do programa, já, tá quase estourando o nosso horário aí, né, Mas, assim, só pra concluir essa questão, tem algumas coisas que a gente, né, não tocou, acho que, por exemplo, né, é importante a gente saber identificar também o papel da Lava Jato, nisso tudo, né, é importante a gente saber identificar que isso faz parte também de uma estratégia da direita, fez parte de uma estratégia, né, da direita internacional, né, os setores da economia mundial, do imperialismo, né, por assim dizer, tem, tiveram essa estratégia, tanto é que o que aconteceu no Brasil não foi uma exclusividade brasileira, né, você citou o Trump, né, mas em outros, é, Argentina com o Mac, mas o Mac nem se compara ao que é o Bolsonaro, né, do ponto de vista da, da proposta autoritária, pelo menos, usando proposta econômica, sim, né, é, assim, então, isso foi um movimento internacional, né, é, que a gente viu aí florescendo, né, e que desembocou em, em 2018 com a eleição do, do Bolsonaro, né, então, acho só importante pontuar, porque senão fica parecendo que a gente é um, um ser estranho ao mundo, não, isso estava acontecendo, né, de certa forma, no mundo inteiro, governos aí, é, com essa característica mais, é, de centro-esquerda, ou, de uma esquerda mais populista, né, o, o, o que você quiser caracterizar, né, é, foram sendo debelados aí, é, e, geralmente, usando essa estratégia da lawfare, né, do, enfim, é, de utilizar a justiça, né, pra fazer política, né, a judicialização da política, né, então, acho que isso é importante se pontuar, mas, Tony, pra gente encerrar o programa, o que que você gostaria de dizer aí, né, pra terminar, é, esse nosso debate de hoje? Cara, a galera que, que tomou o porre, que estava de vertige, tomou o porre, estava de ressaca, que está com vergonha hoje, bicho, deixa o orgulho de lado, errar é humano, cara, erraram, escolheram, fizeram besteira, e, e aí, que tá, vamos consertar agora em diante, vamos pensar em outras alternativas, é isso que eu tenho a dizer, galera, fica com vergonha não, cara, fica com vergonha não, errar é humano, que não pode persistir no erro aí, e vocês daram o segundo mandato, com um louco desse, você tá entendendo, acho que é isso aí que, que eu tenho a dizer hoje, tipo, você fica com vergonha não, brother, chega mais aí, você pode ficar na sua segunda via, você pode, o que eu sempre falo, você pode ser de direita, brother, você pode ser liberal, você pode ser conservador, você só não pode ser, desculpa, autoritário, é, olha, eu, concluo aí, desculpa aí, não é isso, você pode ser conservador, de direita, você pode ser o que for, você só não pode ser autoritário, você só não pode, é, vamos dizer assim, não vou usar esse termo, você só não pode ser, é, capacho de ditador, capacho de tirano, tá entendendo, seja liberal, vamos discutir o liberalismo econômico, vamos discutir as pautas conservadoras, tem até erros nesse quesito aí, do conservadorismo, conservadorismo também não é só coisa de direita não, há conservadores de esquerda também, o Pedro Castilho, do Peru, é um conservador de esquerda, exatamente, a gente tem que começar a entender, que esses conceitos, eles foram, eles foram apropriados por uma onda, conservador é aquele cara que é cético, cara, mas se você convence um conservador, de que tem uma evolução, o conservador clássico, ele segue a sua palavra, ele só é cético nessa questão, o que colocaram, foi aspectos comportamentais em cima, o conservadorismo, o conservador brasileiro, vamos botar assim, tupiniquim, ele virou conservador, de pautas homofóbicas, ele virou conservador, de pautas morais, ele virou reacionário, ele não é conservador não, então tipo assim, se você é conservador, bicho, só não apoia tirano e ditador, por favor, tirania não leva ninguém a nada, brother, É esse que é o recado. E só para concluir aqui, que eu acho que é importante para a gente, assim, é importante a gente se levantar contra o fascismo no Brasil, contra essa onda autoritária, contra esses esbirros ditatoriais, que as Forças Armadas e que o governo está tendo, essa semana mesmo hoje mesmo, nós estamos gravando no dia da publicação de uma notícia de que o general Braga Neto teria ameaçado o Arthur Lira, que se não tiver o voto impresso não vai ter eleições, obviamente eu não acho que democracia seja eleições, mas assim, na democracia burguesa, eleições fazem parte, e quando elas não acontecem, é porque tem alguma coisa, tem uma coisa estranha por trás, então é importante a gente entender isso, que é fundamental a gente dar um basta nesse fascismo aí que se apoderou do Brasil, das mentes de alguns brasileiros, que eu acho que é pior ainda, que teve os seus pontos aí, você teve em 2016 uma expressão disso, 2013 teve o início disso em uma parte, 2016 isso se consolidou, e 2018 foi o coroamento dessa onda, então é importante a gente tomar uma posição clara frente a isso, e eu acho que é fundamental para nós. Então, Tony, para nos despedirmos de hoje, de mais esse episódio aqui, do nosso Disrupções, quero enviar um grande abraço a você, e um grande abraço a nossa audiência, que não para de crescer por todo esse país, e convidar todos a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, e no Spotify, no Anchor, nas plataformas de streaming, onde nós estamos também. Valeu, pessoal! Até um abraço, até o próximo episódio! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho